E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dominando Meu Smartphone. Pessoal, se você não é inscrito aqui no canal, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho, para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, beleza? Eu quero pedir também para você ficar até o final desse vídeo, tá pessoal? Para você não perder nada, beleza? E no vídeo de hoje aqui dentro da Apple Store, vamos falar sobre efeitos, né? Então, efeitos dentro do aplicativo TikTok. Esse efeito que a gente vai aprender a usar hoje é o efeito bling, né? Dentro do TikTok. Então, eu vou ensinar você como achar e colocar o filtro em seus vídeos aí dentro do app, beleza? Olha só aqui dentro da Apple Store, acho que até achei o TikTok aqui também. Aqui ele está me dando a opção de atualizar, tá? No momento eu não vou atualizar o aplicativo, então eu vou voltar para cá e vou mandar abrir aqui o app, beleza? Vamos aguardar aqui. Então, pessoal, esse efeito bling aí, ou blink, né? Que o pessoal fala, está sendo chamado de brilho, né? Na versão em português do aplicativo para Android e para iOS, tá? Lembrando que está disponível aí tanto para essas duas versões aí. E aqui dentro do app, você vai clicar aqui, pessoal, nesse botãozinho aqui, ó, nesse ícone de mais aqui, tá? Esse íconezinho aqui onde tem o mais aqui, para você estar criando seus vídeos aí, né? Então, ele vai permitir adicionar esse filtro aí, né? No caso, seria um filtro de brilhos brancos, né? Dentro dos seus vídeos. Então, essa edição, ela pode ser feita aqui direto, aqui no aplicativo, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai fazer agora, tá? Então, eu já vou clicar aqui para a gente já aprender a fazer, colocar esse efeito aí dentro do app, tá? Clicando aqui, tá? Então, aqui eu já estou aqui com a câmera ativada, como vocês podem ver, tá? Aqui vou ter algumas pequenas configurações aqui, que tem outros vídeos aí no canal onde eu explico, tá? Então, acredito que vocês já saibam como usar. E o processo aqui é bem simples. Aqui embaixo, a gente tem dois ícones aqui. Realizar o upload e esse outro ícone aqui, que é o de gravar, tá? Para esse processo, eu não vou fazer upload de nada, tá? Eu vou gravar um pedaço aqui, uma pequena parte aqui, e a gente já vai adicionar esse filtro. Então, eu vou mandar gravar agora, tá? Beleza, pessoal. Acabei de gravar aqui um pedaço. E agora, o próximo passo, você clica em efeitos aqui, tá? Você clicando em efeitos aqui, pessoal, ele já mostra aqui para você diversos efeitos que tem aqui. Que você pode estar usando aí também, tá? Não é o efeito de brilho ainda, tá? Mas aqui eu estou mostrando para vocês que tem outros efeitos aqui dentro, tá? Olha só. Novos. Comédia aqui também. Make aqui também, tá? Olha só. Efeitos. Está vendo? Efeitos. A gente consegue descer aqui mais para baixo aqui. Tem algumas coisas aqui, por exemplo. Opa, tem bateria aqui. Clicando aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um efeito de brilho aqui também, né, pessoal? Então, olha só. Olha aí. Já carregou aqui para a gente. Meio que um efeito aí de brilho, né? Para a gente. Aqui em cima... Deixa eu tirar esse efeito aqui bem rápido. Vamos selecionar aqui. Beleza. Então, aqui, ó. Aqui, pessoal. Em cima, aqui nesses ícones aqui na lateral. A gente tem um ícone aqui chamado filtro. Então, você clicando em filtro aqui. Você consegue mudar para paisagem. Comédia. Viber. Gerenciamento aqui. Você tem que fazer tudo isso aí, tá? Então, a gente também tem essa parte de filtros aqui. Nesse menuzinho aqui na lateral, tá? Vamos voltar para cá, pessoal. Vamos clicar aqui. Aqui, ele vai gravar de novo, tá? Vamos deixar ele concluir o processo. Beleza. Ele já concluiu aqui o meu processo aqui de gravação. Então, eu já tenho o meu vídeo aqui. Você vai clicar aqui em efeito, tá, pessoal? Então, clicando em efeito, ele vai mostrar aqui para você aqui, ó. Diversos efeitos aqui dentro, tá? Então, clicando aqui. Olha só como que ficou a letra ali. Já mudou a letra, né, pessoal? Como vocês podem ver, ó. É, ele pegou aqui só no início, né? Olha lá. Vamos ver. Isso. Você vai clicar em efeito aqui. Aí, aqui tem glitters, clone, lembretes aqui, tá, pessoal? Então, tem diversas opções aqui que você pode estar colocando. Tela aqui também, ó. Três telas. Tá? Então, são vários efeitos aqui que você consegue aplicar e consegue colocar aí nos seus vídeos, tá? Vou clicar aqui só para a gente ver. Vamos lá. Aí. Vamos botar aqui para o visual aqui. Aí você tem que segurar e arrastar, tá, pessoal? Você segura para ele poder aplicar o efeito aí para vocês, tá? Vamos pegar esse último aqui também, ó. Ó. Vamos startar o vídeo para vocês verem. Olha lá o efeito. Beleza? Vamos pegar esse efeito aqui de tremida também. Aí, ó. Clicando aqui. Olha lá. Ele adicionou um efeito de tremida. Você manda salvar aqui e vai para o processo de publicação. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial de hoje. Se inscreva no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.